Música TV Grava é um novo jeito de ver TV Gente, hoje a TV Grava saiu da cidade de Alfenas A gente está aqui em Guarulhos Nós estamos aqui na Casa do Vinho Guedes Para registrar uma festa muito bacana É o aniversário da Cidinha Veiga Cidinha Veiga que tem um programa maravilhoso Cidinha Veiga e Convidados E a gente vai acompanhar esse evento muito bacana Está acontecendo a gravação do programa Vários artistas, entre eles Caju e Castanha, Praense Entre outros grandes nomes da nossa música popular brasileira E a gente vai convidar esses artistas Para deixar aquele alô especial para a Cidinha Ela nem sabe o que a gente está fazendo dessa forma E no final a gente vai falar com ela É a TV Grava, parabenizando também Cidinha Veiga Hoje aqui em Guarulhos, Casa do Vinho Guedes Eu vou virar aqui para você conhecer a fachada bacana Dessa casa tão bacana aqui em Guarulhos E a gente vai continuar a festa a partir de agora Pela TV Grava, o novo jeito de ver TV Vamos acompanhar O pessoal viajou do Rio de Janeiro para cantar aqui em São Paulo Israel Salles Fala Israel, tudo bem? Graças a Deus, Elton Um privilégio, um prazer estar revendo você Estou muito feliz por estar no programa da Cidinha Veiga Feliz por demais E é isso aí, é só alegria E como estão os projetos? Olha, graças a Deus estou indo muito bem As agendas têm aumentado Deus tem abençoado muito E inclusive a gente está com um projeto, um novo CD Inclusive eu preciso participar com você Essas ideias novas aí A gente vai voltar a conversar sobre esse assunto Mas é só alegria, é só felicidade Graças a Deus Está aí gente, Israel Salles Fazendo parte da festa também aqui da Cidinha Veiga em Guarulhos Royce do Cavaco, fazendo parte dessa festa Bem-vindo Royce à TV Grava, tudo bem? Legal, tudo bem? E um abraço a todos vocês da produção E também as pessoas que acompanham o trabalho de vocês da Rede Grava E todo esse povão de Minas Gerais Aí vocês estão em Minas, né? Na verdade é todo o Brasil, né? Então estou aqui deixando esse abraço musical A essa grande amiga Cidinha Veiga Que é uma batalhadora da música popular brasileira E está sempre disponibilizando o programa dela Para a gente mostrar o nosso trabalho Que bacana Conta pra gente quantos anos de carreira, Royce? Eu comecei em 1986 e 1980 Cantando Samba Herredo na Escola de Samba de São Paulo Onde eu permaneço até hoje no Carnaval, né? Então já estou caminhando para 39 anos Cantando Samba Herredo no Carnaval Todo ano Defendendo sempre alguma agremiação Comecei na Rosa de Ouro Depois rodei por várias agremiações E voltei para a Rosa de Ouro agora em 2017 E no mundo do disco, né? No mundo da carreira solo Eu comecei de 86 para 87 Já com 11 CDs gravados na minha carreira Maravilha Parabéns que Deus o abençoe A todos nós Um abraço a vocês Obrigado pela oportunidade Maravilha, gente TV Grava, o novo jeito de ver TV Cidinha Veiga Parabéns E a gente Eu estou com a cantora Cleo Bueno Que está aqui do meu ladinho Acabou de apresentar Tudo bem, Cleo Bueno? Tudo bem, tudo bem Conta pra gente Quantos anos de carreira? 15 anos já 15 anos na estrada Fazendo shows Compondo muito Enfim Fazendo shows por aí Pelo Brasilzão E hoje em especial No aniversário da Cidinha Veiga É, exatamente Não poderia faltar, né? O aniversário da Cidinha Veiga, né? Porque afinal Eu conheço a desde 2011, eu creio E eu sempre Nunca Estou presente Então eu tinha que vir Dar os meus parabéns Cumprimentá-la Dar um abraço Um beijo Entendeu? Enfim Porque é uma data Muito especial Vamos aproveitar então Mandar uma mensagem especial Pra ela Fique à vontade Cidinha Eu te desejo Muita saúde Em primeiro lugar Depois muita felicidade E que você tenha Muito mais Mais, mais E mais sucesso Que você sabe Que você mora No meu coração TV Grava Um novo jeito de ver TV Gente, a TV Grava Agora vai mostrar aqui Gente Uma parceira Do programa Da Cidinha Ela trabalha na TV Guarulhos É a Silvia Helena Tudo bem, Silvia? Tudo bem Muito obrigada Aqui, né? Por você estar querendo Falar com a gente Aí demonstrando O quanto é importante Pra cultura da nossa cidade Você estava me falando Você estava me falando aqui em off Que tem um programa Viagem pelo Mundo Como que é esse programa? Então, na verdade Eu viajo Eu saio Pela Europa Estados Unidos E encontrando brasileiros E contando as histórias Desses brasileiros O quão é difícil Sair aqui do nosso país Mas muito estão dando certo E alguns voltam pra casa Mas a maioria está dando certo Gente, que bacana Um programa especial Que você pode acessar Nas redes sociais E assistir também Pela TV Guarulhos Vamos aproveitar Hoje de especial Aniversário da Cidinha Veiga Você fazendo parte Dessa festa Manda um abraço pra ela Uma mensagem especial Cidinha Cidinha, você sabe que eu te amo Você sabe que a gente Sempre que está aqui no Brasil A gente está com você Então, olha Muitos anos de vida E continue essa pessoa Maravilhosa que você é Amo você Silvia, muito obrigado Muito sucesso pra você Eu que agradeço E muito sucesso pra vocês TV Grava O novo jeito de ver TV Gente, eu estou aqui com o moço Cristiano Neves Conhecido em todo o Brasil O moço que canta romântico E fala nos corações Dos apaixonados E das apaixonadas O Cristiano, bem-vindo A TV Grava, tudo bem? Tudo bem Prazer estar aqui, viu? Você está aqui Aqui no programa Da nossa querida Cidinha Veiga, né? E essa gravação maravilhosa E o prazer Estar aqui conversando com você E falar sobre um pouco Da minha história Conta pra gente Quantos anos de carreira Quantos CDs Eu tenho 25 anos de carreira Eu fiz 26 agora de carreira São 43 CDs gravados 44 agora CD novo que eu estou lançando, né? E está maravilhoso Maravilha E hoje em especial Fazendo aqui o aniversário Da Cidinha Vem participar dessa festa Isso, exatamente A Cidinha é uma grande amiga minha Que está no meu coração Faz tempo, muitos anos E foi a primeira Sempre falo Foi a primeira radialista Que me entrevistou Né? Na N1 Rádio, né? Rádio Boa Nova de Guarulhos Isso no início da minha carreira Mais ou menos Para 1994 Mais ou menos Grande amiga minha Vamos fazer o seguinte Olhando para as lentes Da TV Grava Manda uma mensagem Para ela Por esse aniversário Oh minha querida Cidinha Veiga Um beijo carinhoso Feliz aniversário para você Você sabe que você está aqui No meu coração Te adoro Te amo De paixão Feliz aniversário para você Tomara que você Prossiga com o seu programa Muitos e muitos Muitos anos E saúde para você Um grande beijo Aqui do seu grande amigo Cristiano Neves Maravilha Cristiano Muito sucesso Que Deus o abençoe Sempre e sempre E sucesso cada vez mais Obrigado Obrigado a toda a galera Da TV Grava Felicidades Cristiano Neves Valeu TV Grava O novo jeito de ver TV Gente Está nas minhas mãos Manda um abraço para o Ney Da Águia Music Grande Ney Lançando mais um CD Bacana dos meninos Zé dos Reis E Jean Carlos E eles também estão aqui hoje Para fazer uma festa Bem bacana Fazendo a festa bacana Da Cidinha Veiga Nesse dia especial Parabéns Cidinha Vamos falar com os meninos Tudo bem meu amigo Opa boa noite Tudo bem A gente está muito contente Estar aqui hoje Queremos dar um abraço Pessoalmente na Cidinha Nós somos admiradores dela E participamos muitas vezes Do programa dela Cidinha Feliz aniversário Que isso se repita Mais 100 anos Um abração De cá eu tenho o parceiro dele Tudo bem meu amigo Cidinha Estou muito feliz Ceduzia Jean Carlos Mais uma vez aqui Agora no seu aniversário A gente fica muito feliz Muito contente Que Deus abençoe você Por milhares de anos Pela frente Que vem aí Mais sucesso Mais sucesso Do que você já é Muito mais sucesso Para você Um beijo Gente hoje em especial Nós estamos aqui também Comemorando o aniversário Da Cidinha Veiga E o Pique Ele é um cantor Que sempre fez parte Dos programas da Cidinha Cidinha que sempre Divulga os artistas Qual que é a mensagem Que você vai trazer Para a Cidinha Nesse dia especial Para ela Esse dia de aniversário Rapaz A Cidinha é uma pessoa Muito especial Na verdade Assim A gente já se conhece Há um bom tempo De estrada Eu não vou falar Em tempos assim Mas é uma pessoa Muito querida Por todos nós Né É uma pessoa Ela abre as portas Para todo mundo mesmo E o programa dela Está cada vez Assim Mais para frente Mais para cima E você pode ver A casa que ela escolher Para fazer a gravação Dela Ela lota Ela traz o público Dela mesmo Aí cada artista Traz mais dois ou três Fica bonito a festa Muito bonito a festa Maravilha gente Está aí o Pique Massaro Muito, muito, muito Muito sucesso Você Pique Cada vez mais Muito obrigado Elton Muito obrigado mesmo Eu queria deixar aqui Um beijão Para Cidinha Veiga Aniversariante Cidinha Parabéns Deus te abençoe Está aqui eu e o Pique Mandando aquele abraço Especial para você TV Grava Um novo jeito de ver TV Tchau 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 Tchau